Nosso amigo inscrito Iago entrou em contato novamente para emprestar o Peugeot 2008 versão Alure 2022 Zerinho. E logo comecei a pesquisar sobre o carro, que possui o mesmo conjunto mecânico do C4 Cactus que a gente gravou no fim do ano passado. Olhei no site da marca e R$ 116.690. Beleza, fui para a opção com o motor 1.6 turbo THP. A grife, R$ 124.490 na data do vídeo, que isso fique bem claro. Como escolher essa versão, hein? Difícil. Mas vamos lá conhecê-lo melhor. Primeiro eu vou pedir por favor para você deixar o seu like, porque o nosso conteúdo é informativo e a interação de cada um ajuda muito a aumentar o alcance e atingir mais pessoas. Com interesse em comprar um Peugeot 2008, lançado lá em 2015. Trata-se de um SUV compacto que sente os anos de projeto aqui no Brasil, principalmente ao lado de outros carros da marca, como o 208 e o 3008. De qualquer forma, eu gosto do seu design. Acho harmônico e com uma bela frente. Os faróis possuem projetores halógenos e DRL em LED, neblina na parte inferior do para-choque e uma grade central bem mais bonita que a dos primeiros modelos. O vão livre do solo agrada e ele não exagera nas dimensões. Tem lanternas traseiras que se destacam à noite, rodas de liga leve e rack de teto. Mas no preço que apresentamos antes da vinheta, fica difícil recomendar essa versão, que acaba saindo muito mais para venda direta, como locadoras, como é o caso dessa unidade. Por conta disso, eu acho, mas não tenho certeza, que houve um pequeno corte de custos aqui, pois estão ausentes os comandos integrados no volante e a central multimídia que aparecem nos carros que eu pesquisei na WebMotors. Pode ser também por conta da falta de semicondutores no mercado automotivo. O painel é simples, com plástico duro de qualidade e é aceitável, mas no volante, que tem um bom tamanho e uma ótima pegada, nós temos um pouco de rebarba, o que incomoda. Nas quatro portas, temos vidros elétricos, automáticos só para o motorista e uma parte em tecido. Os retrovisores contêm ajuste elétrico e perto da coluna de direção, temos os ajustes do cruise control e do limitador de velocidade. Chamada de seta do lado esquerdo, limpador de para-brisa do lado direito, sem sensor de chuva ou crepuscular. Botão para acesso ao computador de bordo, que fica no centro do quadro de instrumentos, que não tem grande destaque. Os bancos são em tecido, com ajuste de altura para o motorista. E o volante tem regulagem de altura e profundidade, o que ajuda a encontrar uma boa posição de dirigir. No console central, falta um apoio de braço aqui no meio, o freio de estacionamento é manual, a manopla do câmbio tem um acabamento em cromado na base e um outro espaço mais à frente, com porta-corpos e uma tomada a 12 volts. O ar-condicionado é manual e, através das saídas de ar centrais e laterais, gelam bem o ambiente. Só não oferece saída adicional para os ocupantes de trás. Que se tiverem 1,82m, como eu, vão sofrer para encontrar conforto. Parece um hatch pequeno, com o banco do motorista regulado para mim, não sobrou nada de espaço para os joelhos. E acima da cabeça, uns três dedos. O túnel central é um pouco alto e ele é estreito, para três passageiros. E só tem alças PQP aqui atrás. O porta-marlas também não é muito amplo, 355 litros, com abertura elétrica, acabamento legal, iluminação e estepe, pneuzinho de bicicleta. E só mostrando a chave, do tipo canivete, com comandos integrados. Sabe aquela diferença no preço dessa versão para a Turbo Griff? Já começa a se pagar na segurança. Aqui a gente não tem airbags de cortina, sensor de estacionamento traseiro e controles de tração e estabilidade. Tudo isso presente na versão mais completa que eu citei. São R$ 7.800 para ganhar mais segurança, conforto, beleza e muito, mas muito mais potência e torque. Os máximos, 118 cavalos e 16,1 kgfm de torque aqui, contra 173 cavalos e 24,5 kgfm do THP. Relação peso-potência, 10,3 kgfm, lá 7,2 kgfm. Acaba que virou quase que um comparativo dessa versão com a Griff Turbo, mas com a diferença de preço que a gente já falou várias vezes, ficou meio que inevitável. Lembrando que a Griff ainda ganha o teto solar panorâmico, o que deixa o interior muito mais bonito. Mas vamos focar aqui nesse conjunto 1.6 aspirado. Nós temos correr dentada, infelizmente, nesse motor. Mas é um motor que já se mostrou confiável e durável, com custo de manutenção não muito alto no nosso mercado. Então eu recomendo sempre. E o câmbio automático, que no passado traumatizou muita gente nas marcas francesas, aqui é da japonesa Aisin. Aisin tem seis marchas com conversor de toque. É confiável também, mas demonstrou pelo menos um pouquinho de tranco em algumas situações, o que incomoda. 3, 2, 1, vai! 3, 2, 1, vai! 100! O desempenho, vamos dar uma esticadinha, longe de ser empolgante, pode faltar fôlego mesmo e uma ultrapassagem. Não dá, gente, é razoável, no máximo isso, infelizmente. Ele tem modos de condução, aqui o manual, com trocas sequenciais. Modo Sport, que já de cara aumenta o giro do motor, deixa o carro realmente mais esperto. E o modo Eco, que trabalha na economia de combustível. No entanto, o Iago conseguiu no máximo 10.7 km por litro com etanol na rodovia Fernandias. E o Vinícius do canal Meu Carro Lifestyle, um grande abraço, Vinícius. Eu vi o vídeo dele, que ele fez uma viagem, alugou um carro como esse. Fez médias ainda piores. Mas vamos elogiar um pouco, né? Porque esse carro aqui tem muita qualidade também. A posição de dirigir, como eu já disse na primeira parte, eu vou frisar isso porque foi o que eu mais gostei aqui. É muito bom, o volante fica bem na mão, pequeno. Gostei, a amplitude de visão também é boa. E ele tem um ajuste de suspensão que proporciona muito conforto ao rodar. Ele filtra bem o solo e consegue ser mais estável do que o C4 Cactus. Ele tem uma boa estabilidade. Tem freio a disco nas quatro rodas, o C4 Cactus também não tem isso. E o isolamento acústico é muito bom, é um carro bem silencioso. A direção elétrica, progressiva, fica mais rígida em altas velocidades, como é o caso aqui a 100 por hora. Mas em baixa velocidade é bem levinha para manobrar. Um detalhe, 100, 110 por hora. Sexta marcha, o giro fica em 2.400 RPM. Acho que eu critiquei demais, né? Quem é fã da marca e do carro deve ter ficado bravo comigo. Mas concluindo, Peugeot 2008. Um ótimo SUV compacto, só que no mercado de usados. Sim, lá o valor é mais racional diante do que ele entrega, mesmo nas versões mais simples com motor aspirado. Zero quilômetro, nem pensar. Vale pagar a diferença e comprar o Griffith THP. Muito mais potente, equipado e seguro. E um detalhe, já está na hora da nova geração dele chegar no Brasil. Rapidinho, uma pequena sugestão na hora de procurar o seu 2008 no mercado de usados. Busque unidades com revisões em dia e com uma boa procedência. E não se esqueça de puxar o histórico veicular na olho no carro, antes de fechar o negócio. Evitando carros provenientes de leilão, com sinistro, batidos e com multas em haver. E use o nosso cupom rodada para ganhar 10% de desconto.